Estou aqui com o vereador Gilson Barreto, o pessoal está aqui fazendo aqui a supervisão da saúde, está fazendo aqui os locais onde vão ter obras do prefeito Ricardo Nunes. É bom que se diga que inaugurou faz duas semanas o BF na Conquista, também tem a Pacta da Futebol, vai inaugurar, já foi inaugurado o Tietê, ou seja, o pessoal do Saldia, que já também ampliou, ali era o CER, o CER também ganhou espaço próprio, tudo isso foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes. É isso aí, nós estamos hoje fazendo uma vistoria, que está sendo revendo a placa, já foi colocada a placa, e nós viemos verificar aqui para ver as obras, que já existe o prefeito Ricardo Nunes, irá construir aqui o OBS, que muita gente duvidar. A placa já está aí, e o prefeito sabe que é nota 10. Ah, e aqui do lado tem também aqui o pessoal que mora do de rua, que está ganhando só isso, como é que você vê esse projeto do prefeito? É que pega o morador de rua, dá para ir em uma casinha, arruma emprego e dá para ir. É o acolhimento das pessoas de rua, que faz as casas de 18 metros quadrados para as famílias que estão na rua. Aqui do lado, hein? Só para constar, tá? A gente não está falando, a gente está mostrando aonde vai fazer e falamos onde já fez. Domingo agora, você vota? 15. Prefeito Ricardo Nunes, não vá à praia, não vá ao sítio, não vá se divertir. Antes, faça a sua cidadania. Não anule o seu voto, senão você vai anular a nossa, a minha, a sua, a nossa esperança, né? É isso aí. Vote, 15. Alô. É nóis.